Você comprou esse E-Shine E-130 e ele veio com o comando do acelerador invertido? Então eu vou te dar uma dica inédita que você vai conseguir inverter e deixar o acelerador do lado esquerdo, porque quando ele vem de fábrica, ele fica o acelerador do lado direito, o comando fica totalmente invertido. Então esse vídeo você pode ter certeza que vai resolver o seu problema. Bom pessoal, estão nossas maquininhas aqui galera, nossos mini helicópteros, mas a gente vai falar desse aqui. Eu vou ensinar galera, para vocês, sobre como fazer a troca de comando, porque dá tanto para você pilotar com o acelerador do lado esquerdo, como com o acelerador do lado direito. Eu vou mudar a posição da câmera aqui e ensinar para vocês como mudar o comando. Agora no caso aqui, o acelerador está do lado esquerdo, certo? Ou seja, aqui eu jogo para frente, percebe que a bailarina joga para frente, aqui puxa para trás, inclina para a esquerda e inclina para a direita. Deixa eu pegar os dois aqui para você ter uma noção. Vou para frente, esquerda, direita, puxa para trás. Se eu deixar o helicóptero de frente assim, vocês conseguem até ver melhor aqui. Vamos lá. Então é isso aqui, ó. Então vamos lá, ó. Frente. Percebe que a hélice inclina para frente, ó. Puxa para trás, tá vendo? Agora é só jogar para a direita e esquerda. Agora, e aqui o acelerador, ó. Percebe que não muda nada lá. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar o comando. Jogar o acelerador do lado esquerdo, do lado direito agora. Vamos lá. Então pessoal, é... Estava ligado aqui, vou desligar de novo para mostrar para vocês, ó. Então aqui, vamos desligar tudo aqui, ó. O helicóptero está aqui na mão, certo? Vamos primeiro ligar o nosso helicóptero, certo? E vamos ligar como... Quando ele chega, é dessa forma aqui, pessoal. Primeiro você tem que ligar o helicóptero, certo? Ligou o helicóptero. Ele fica dando essa piscada devagar aqui. Não é piscada rápida, ela dá essas piscadinhas devagar. Aí você vem e liga o rádio, certo? Começa a piscar rápido. Por exemplo, você quer pilotar com o acelerador do lado esquerdo. Pela lógica, você iria subir aqui e abaixar, teria que reconhecer. Mas percebe que não reconheceu? Reparem se eu fizer da mesma forma que eu fiz do lado esquerdo e do lado direito, ó. Reconheceu, tá vendo? Bindou o acelerador do lado direito, certo? Então, quando o binda o acelerador do lado direito, o lado do acelerador, eu consigo acelerar, né? Que no caso não vai acontecer nada, porque eu tenho que apertar esse botão para decolar. Se eu apertar esse botão, eu vou ter o acelerador do lado direito, certo? Porém, com o acelerador do lado direito, eu também controlo aqui, ó, a inclinação, ou seja, eu controlo o nylon dele. Olha aqui, ó, vamos pôr ele de frente para você ver, ó. Ó, tá vendo? Percebe que a bailarina aqui, ó, deixa eu pegar de pertinho aqui para mostrar para vocês, ó. Então, eu controlo também o nylon, certo? E aqui, do lado esquerdo, eu jogo para frente e para trás, certo? Aqui, eu vou controlar a cauda, então, do lado esquerdo, eu vou controlar isso aqui, né? Então, quando eu jogo para cá, ele vai para lá, e vice-versa. Então, se eu jogar frente para lá, ele vai fazer isso. Se eu jogar frente para cá, ele vai fazer isso. Então, bindado com o acelerador do lado direito, é dessa forma que eu expliquei para vocês. Agora, eu vou ensinar como bindar e deixar o acelerador do lado esquerdo no modo comum, que a gente pilota todos os helicópteros aí, que seria, né, aqui você joga para frente, aqui você joga para trás, aqui ele inclina para a direita, aqui inclina para a esquerda, e aqui sim, você controla a cauda. Vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês como bindar e deixar o acelerador do lado esquerdo. Então, vamos desligar, certo? Novamente, a gente vai ligar o helicóptero, certo? Beleza, liguei o helicóptero. Helicóptero ligado. Novamente, ele dá aquelas piscadas, certo? Se eu fizer igual eu falei para vocês, não vai acontecer nada. Só que é o que acontece, vamos apertar esse botão do lado esquerdo aqui e ligar. Ele está para reconhecer. Agora sim, se eu jogar o do lado esquerdo para cima e para baixo, olha lá, ele bindou o acelerador do lado esquerdo. Agora sim, eu tenho a aceleração do lado esquerdo, aqui eu inclino para a direita, inclino para a esquerda, puxo para trás e pulo para frente. E a cauda está sendo controlada aqui, como qualquer helicóptero com o acelerador do lado esquerdo. Vamos lá, deixa assim nessa posição para vocês verem melhor. Então, vamos lá, direita, esquerda, puxo para trás e pulo para frente. Dessa forma eu tenho o comando totalmente na mão, pelo menos a forma que eu piloto é dessa forma. Então, eu jogo o helicóptero para frente, então quando eu jogo isso aqui para frente, ele vai para frente. Quando eu puxo para trás, ele vem para trás. Quando eu jogo para a direita, ele inclina para a direita. Quando eu jogo para a esquerda, ele inclina para a esquerda. Quando eu mexo aqui, acelero, ele vai subir, obviamente ele sobe. Quando eu diminuo a aceleração, ele desce. E aqui eu também controlo a cauda, né? Então, é dessa forma. Eu controlo a cauda também do lado esquerdo. Uma outra observação é o seguinte. Quando você vai comprar o helicóptero, existe uma forma de você comprar modo 2 e modo 1, tá? Quando você compra modo 1, o acelerador já vem de fábrica do lado direito. Quando você compra modo 2, o acelerador está do lado esquerdo. Então, você precisa saber a forma que você consegue pilotar o helicóptero, né? A melhor forma de se comprar é o modo 2, que geralmente o acelerador fica do lado esquerdo aqui, tá? Agora, se você comprar o modo 1, né? Você é canhoto, aí você compra modo 1, que aí o acelerador vai vir do lado direito aqui, né? Porque quando você é canhoto, aí não tem jeito. Aí você tem que comprar o que mais se adequa aí, tá bom? Então, é isso, né? Um videozinho bem rápido. Acredito que deva ajudar bastante aí. Eu, quando eu peguei esse helicóptero, eu estava na dúvida em relação a isso, galera. Demorou para me pegar o jeito. Puxa daqui, fusa de lá e consegui descobrir. Não achei nenhum vídeo de tutorial falando sobre isso. E acredito que vai ajudar bastante gente aí. Então, é isso. Se você não é inscrito no canal, já aproveita. Se inscreve aí. Dê o like. Clica no sininho e já aproveita. Vai mandando esse vídeo para os amigos aí. Ajuda bastante a gente. Galera, no analítico do YouTube, a gente às vezes entra lá para dar uma pesquisada. 95% das pessoas que assistem nossos vídeos, a maioria assiste até o final. E a pessoa não se inscreve, não comenta, não dá um like. Dá aquela força aí. Se inscreve. Dê o like. Clica no sininho. Manda esse vídeo para um amigo aí. Se você já é inscrito, faz um comentário. Isso aí ajuda bastante o nosso canal a crescer cada vez mais. Tá bom? Então, é isso aí. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.